Olá senhores, você tá com um problema de que você não consegue abrir algum arquivo Java? Eu posso te ajudar. Então nós temos aqui um arquivo Java que baixei da internet, seja ele de qualquer site, então aqui é JNLP, o mesmo arquivo que você já tem aí no seu computador. Então depois que você baixou o arquivo, vou tentar abrir ele aqui, vou dar um duplo clique nele, e ele vai fazer as informações, opa, ele apareceu aqui, aplicativo bloqueado pela segurança do Java, então ele não deixa abrir o aplicativo, eu dou um ok, ele fechou o aplicativo novamente. Então o que eu preciso fazer é o que? Eu preciso fazer com que o Java autorize eu executar esse arquivo. Então, novamente, vou dar um duplo clique nele, e eu preciso fazer o que? Eu preciso pegar este site aqui, eu preciso utilizar esse endereço de site, eu vou autorizar este endereço de site aqui, tá bom? Para isso, eu já deixei ele pronto aqui no meu bloco de notas, tá bom? Copia ele aí, pega um papelzinho, copia ele no cantinho, ou usa um bloco de notas igual eu fiz, tá bom? Marquei ele aqui, eu vou copiar o arquivo aqui, ó. Então o que eu faço agora? Eu vou aqui, ó, digitar, aqui para pesquisar, e vou colocar Java. Lembrando, o seu computador já precisa ter o Java instalado. Configurar Java. E vai abrir aqui, ó, essa janela aqui, tá bom? Então eu vou vir agora em segurança, e vou autorizar aquele site lá, que tinha naquele aviso. Editar lista de sites, e vou adicionar o site aqui, ó. Então adicionar, vou dar um clique aqui, e vou colar, ó. Então eu copio esse endereço, e colo ele aqui, ó. E dou um adicionar. Olha lá, ó, a inclusão de uma localização HTTP na lista de execução do site é considerada a risco à sua segurança. Vamos continuar aqui, ó. Eu conheço esse endereço, eu sei que não vai me dar risco ao meu computador. Ok. Ok. Então, já autorizamos. Agora eu vou rodar novamente o arquivo. Dou um duplo clique nele. Tá lá, ó. Deseja abrir o arquivo, executar esse aplicativo? Repara que agora ele não apareceu mais aquele aviso de segurança. Eu só vou dar um aceite aqui, executar. Aqui, ó. E assim, o meu arquivo foi aberto. Tá bom? Aí você pode já utilizar ele aí. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.